Muita gente pensa que a Lady Murphy diz Aquilo que é pra dar errado, vai dar errado Mas na verdade ela diz o seguinte Aquilo que tem que acontecer, baseado em uma proporção de dar errado Vai acontecer independente da sua vontade E parece que essa é a tônica da vida do influenciador de tal aqui do Youtube, Everson Zoyo Que conduz conteúdo baseado nas sugestões de inscritos Infelizmente um desses desafios quase ceifou a vida dele ou quase provocou o pior É o seguinte pessoal, vou te contar sobre o que aconteceu com ele Mas ative o sininho das notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com o amigo Ele produz conteúdo baseado nos desafios que os seus seguidores e inscritos o propõem Então as pessoas vão lá no vídeo e dizem, Everson faz isso, Everson fez aquilo Ele já fez diversos desafios desde tocar fogo no próprio corpo Até mesmo acender diversos palitos de fósforo em si próprio Beber um litro de vinagre, coisas que são bastante perigosas E que colocam com certeza a saúde dele em risco E dessa vez os inscritos pediram pra que ele bebesse uma garrafa inteira de uísque 40% Pra você ter uma ideia pessoal, essa já é uma quantidade suficiente pra matar alguém por coma alcoólico Isso porque quando existe muito álcool no seu corpo A enzima responsável pela cópura cólica, que é justamente o peroxisomo Fica muito sobrecarregada, não consegue fazer corretamente Então o corpo começa a se intoxicar Essa intoxicação pode levar a um estado de inconsciência Esse estado de consciência pode levar a um coma alcoólico E esse coma alcoólico pode levar a morte O Everson sentou em um local e começou a tomar esse uísque 40% Com água e refrigerante misturando Ele começou a passar muito mal, vomitando Os olhos dele começaram a se dilatar Ele acabou desmaiando no local As pessoas que estavam próximas do estúdio que socorreram ele Levaram até o hospital Lá aplicar a glicose por um procedimento rápido Ele acabou sobrevivendo Não teve maiores complicações Mas vale a pena lembrar que em outros casos As pessoas que entram nesse estádio Podem inclusive não voltar mais e ficar em um estado vegetativo Porque álcool é altamente agressivo pro corpo Isso porque ele dissipa e também destrói as enzimas do fígado O que te deixa completamente vulnerável Então Everson, cuidado aí que esses desafios são muito perigosos E podem inclusive, infelizmente, salvar a tua vida